Música Olá, inicia dezembro o último mês do ano e um dos mais importantes para a universidade por conta do vestibular. Fique conosco e acompanhe as notícias desta segunda-feira. Na última sexta-feira a escola estadual de ensino médio Silon Rosa foi espaço para troca de saberes. Professores de línguas estrangeiras e de português participaram de dois eventos paralelos. O terceiro encontro de professores de língua inglesa e a primeira mostra de práticas colaborativas de produção de material didático reuniram cerca de 39 professores no auditório do Colégio Silon. O encontro reuniu trabalhos e projetos de pesquisa, ensino e extensão que promovem práticas de aprendizagem no contexto da escola pública e da universidade. Os trabalhos foram desenvolvidos por professores da UFSM e de escolas públicas de Santa Maria e região. Nosso objetivo é problematizar processos situados de ensinar e aprender e, obviamente, aperfeiçoar o ensino e a formação dos nossos alunos na universidade e a formação dos alunos que estão na escola no momento. Eu acho que é o caminho único de parceria para que a gente possa pensar processos de ensino e aprendizagem que sejam mais significativos. A programação foi constituída por mesas redondas, palestras e sessão de pôsteres. Um dos trabalhos presentes foi o Ateliê de Textos, projeto de extensão da universidade que desenvolve oficinas de leitura e produção de textos em escolas da cidade. O aluno passa por todo o processo, ele vê qual é o olhar que ele tem diante desse texto, até chegar à publicação de uma coletânea. E a gente vê que é bem positivo, a partir dos depoimentos dos alunos, dos pais, dos alunos e dos próprios professores, que vem funcionando. Outro projeto em destaque foi o LINC, que faz parte do LabLer, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação da UFSM. O LINC oferece cursos de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica. Esses cursos são parcialmente ou totalmente financiados pelas bolsas, pelo sistema de bolsas, e alguns desses alunos concorrem à bolsa total. Portanto, eles podem ter acesso a cursos de línguas pensados, desenhados, conforme as teorias mais atuais na área de linguística aplicada, e de forma gratuita ou com bolsas parciais. A professora Renilda Genro participa do projeto Web English, um portal para a formação inicial e continuada de professores de inglês. Essa troca, né, da gente, como professor, se encontrar, ver as experiências, trocar as experiências, né, cada um colocar, né, o que vivenciou com seus alunos, cada realidade da escola, né, que é diferente, né, isso aí é muito bom. O encontro ainda foi espaço para o lançamento de livros e de cadernos didáticos produzidos durante os projetos. Tudo para expor iniciativas que estimulam parcerias entre escolas públicas e a universidade. Na semana passada, durante o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo da UFSM, uma robô chamou a atenção dos participantes do evento. A Bela é fruto do projeto de pesquisa Aplicação Clínica para Robôs de Telepresença, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e coordenado pelo professor Rodrigo Guerra, do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM. O curso tem desenvolvido esse tipo de tecnologia assistiva para o auxílio às crianças internadas no hospital universitário. A ideia é permitir que as crianças isoladas, por conta da quimioterapia, possam ver seus familiares e amigos através de um sistema de videoconferência. O professor de Filosofia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, Henri Burnetti, esteve na UFSM semana passada para participar das jornadas de pesquisa na pós-graduação em Filosofia. Henri também trabalha há mais de 20 anos como músico e compositor. Seu estilo musical mexica a cultura pop com a tradição do Pará, seu estado de origem. A convite da Pró-Retoria de Extensão, ele apresentou na noite da última sexta-feira um pouco do seu trabalho no auditório do Núcleo de Tecnologia em Educação. Na manhã desta segunda-feira, a UFSM assinou um protocolo de intenções com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Agronegócio e com o Instituto Gaúcho do Leite, o IGL. A assinatura formaliza o acordo de cooperação para formar um centro de inteligência do leite aqui na Universidade. Participaram do encontro o vice-reitor Paulo Baiar, o secretário da Agricultura Cláudio Fiorese e o diretor executivo do IGL, Oreno Ardemio Heineck. Com o acordo, a Universidade deve auxiliar no fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Estado por meio do desenvolvimento de projetos na área. Na última semana, aconteceu o primeiro Encontro de Mulheres Estudantes da UFSM. Foram dois dias de conversa, aprendizado e transformação social dentro e fora da Universidade. O primeiro UEM, Encontro de Mulheres Estudantes, foi construído pelo DCE e pelos diretórios acadêmicos de curso. O evento já tinha sido proposto há dois anos e, nos dias 28 e 29 de novembro, foi realizado pela primeira vez. O encontro surgiu a partir de uma necessidade de auto-organização das mulheres estudantes da UFSM. O encontro tem como proposta, tirada aqui, encaminhamentos referentes às mulheres estudantes, como em assistência estudantil, em relação à segurança nos campos, creches, uma assistência estudantil específica para as mulheres, como também um viés de formação profissional específica, pensando as especificidades também. E da gente se ver enquanto mulheres nesse espaço aqui, se ver enquanto companheiras que sofrem opressão diária, dentro e fora da Universidade, e que a gente possa, juntas, estar se ajudando e se entendendo uma a outra para formar esse coletivo que comece a pautar as lutas feministas na universidade em todos os espaços. Estiveram presentes movimentos sociais e entidades, como a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Marcha Mundial de Mulheres e a Marcha das Vadias de Santa Maria. É a união mesmo, é a união, é a coletividade mesmo, é eu perceber que hoje eu marcho, hoje eu luto, hoje eu debato, não por mim, Ana, mas sim pela minha mãe, sim pela minha companheira, pelo meu vizinho, sim por todas nós mulheres. Eu não, é lutar coletivamente no sentido de não julgar, não julgar porque eu sou estudante universitária, eu sou diferente da prostituta, ou eu sou diferente da mulher caduidora de lixo. Eu não, eu sou mulher tanto quanto elas, e nós todas devemos ter sim os nossos direitos. Pautas como a opressão das mulheres na universidade e reconhecimento do machismo fomentaram as mesas de debates e rodas de conversa. A última atividade do Encontro de Mulheres e Estudantes foi a Marcha das Vadias. A marcha é organizada desde 2012 pelo coletivo de mulheres que lutam por direitos feministas e principalmente contra a violência da mulher. A Marcha das Vadias é um dos eventos que é organizado na cidade, já é a terceira edição, por um coletivo e que se coloca de uma forma aberta e dialoga com bastante gente. Então a gente pensou que poderia unir essas duas propostas, organizar. Na primeira proposta o Encontro de Mulheres não ia bater, porque a marcha estava inicialmente planejada para o dia 1º de novembro, e aí o encontro já estava com essas datas do dia 28 e 29, mas aí a marcha mudou de data e pegou o encontro. A gente não viu problema nenhum, achou que foi muito bom, inclusive, que a gente conseguisse terminar o Encontro de Mulheres com um espaço, uma manifestação pública, somando todo mundo para cá. A Marcha das Vadias surgiu no Canadá em 2011. Após um surto de violência sexual em Toronto, policiais instruíram as mulheres a se portar de forma a evitar os crimes. Essa lógica de culpabilizar as mulheres pela violência que elas sofrem é a ideia da Marcha das Vadias, de debater isso, de dizer que, na verdade, as mulheres não são culpadas pela violência que elas sofrem, mas que isso faz parte de uma cultura de estupro que está na sociedade, que os homens encaram os corpos que estão no espaço público como corpos disponíveis para eles assediarem, para eles desejarem, para eles tocarem, para eles violarem e tudo mais. Então a culpa não é das mulheres, a culpa são dos homens que violam esses corpos. Os participantes da marcha encontram motivos diversos para lutar nesse dia. Eu marcho pelo empoderamento da mulher e pela desconstrução dos gêneros. Eu marcho por mim, marcho pelas outras também, que ainda estão oprimidas, e pelas mulheres negras, que ainda assim sofrem preconceito por serem mulheres e por serem negras, sabe? Então é um duplo preconceito, digamos assim. Eu estou marchando contra esse sistema machista que vem desde muitos anos, então estou aqui para pedir a liberdade das mulheres e os direitos que a gente não tem até hoje. A minha maior motivação de estar aqui na praça é por um protesto, uma construção social e cultural que a gente tem do machismo, onde coloca a mulher como responsável pelas agressões que ela sofre. Uma pessoa que discute o estupro, ela nunca diz que o estupro acontece porque há estupradores, mas sim porque a mulher deu motivos. O meu maior motivo é esse. A partir desta segunda-feira você acompanha diariamente aqui na TV Campos uma série de dicas para o vestibular 2014 da UFSM. As informações foram produzidas em parceria com o pré-vestibular Popular Alternativa. Hoje tem dica de história e literatura a partir das nove e meia da noite. Fique ligado! E nós ficamos por aqui e voltamos amanhã. Até lá! Música 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 Música